Senhor Presidente, senhores senadores, senhores senadores, desde que assumi meu mandato nesta Casa, venho lutando com todas as minhas forças para que seja duplicado o trecho entre o anel do contorno de Feira de Santana e que sejam realizadas obras para melhorar as condições de tráfego da BR-324 entre Salvador e Feira de Santana e da BR-116 no trecho que vai de Feira de Santana até a fronteira com Minas Gerais. Em junho deste ano, em almoço com a Presidente Dilma Rousseff, fiz chegar às mãos de Sua Excelência, por meio de um dos seus mais próximos colaboradores, o ministro Gilberto Carvalho, a necessidade destas obras para o povo da Bahia. Em setembro, encaminhei ofício, reiterando mais uma vez o pedido e agora novamente o faço desta tribuna. E o faço, senhor Presidente, não apenas em meu nome, mas de todo o povo da Bahia. A duplicação do anel de contorno de Feira de Santana representa um verdadeiro clamor de nossa população. Isto porque Feira é o segundo maior município do Estado, com aproximadamente 600 mil habitantes. Constitui um grande polo industrial e farmacêutico localizado no centro industrial do Subaé, onde estão instaladas empresas de porte como Nestlé, Pirelli, Kaiser, Siemens e outras empresas. A Avenida do Contorno de Feira foi originalmente projetada para facilitar o trânsito de veículos que queriam atravessar a cidade sem precisarem passar pela região central. Porém, hoje em dia, com o crescimento industrial e a conurbação que vem ocorrendo, a Avenida passou a delimitar a região histórica da cidade e sustenta um volume de tráfego incompatível com sua finalidade e que tem trazido não apenas prejuízos econômicos, mas também ceifando vidas. A quantidade de pessoas que têm morrido no trânsito é muito expressiva entre o Clube de Campo Cajueiro e a Cidade Nova. Por exemplo, um trajeto de pouco mais de 10 quilômetros. Acontecem 55 acidentes por quilômetro ao ano, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal. Essa tragédia diária não pode mais continuar. Portanto, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a duplicação do anel de contorno de Feira de Santana vem atender à necessidade de promovermos a requalificação viária da Princesa do Sertão, a segunda maior de seu entorno. Trata-se de uma obra fundamental para o desenvolvimento do Estado, tendo em vista sua localização estratégica no que tange à movimentação comercial e à logística para o interior. Obrigado. Obrigado.